Fala galera, Matheus Ceará na hora e tá começando o Matheus Ceará Responde! Bom, como é que funciona o Matheus Ceará Responde? É muito simples, você manda a sua pergunta, eu venho aqui no meu Facebook ou no meu Instagram ou no meu Twitter e aí vou lá e respondo a sua pergunta, beleza? Simples, então vamos lá! Bom, a primeira pergunta é do Thiago Rodrigues Cuxla Solto, Cuxla Solto, ele tem o Cuxla Solto, vamos lá! Matheus, você está num navio junto com o seu cachorro chamado Nabunda, de repente o navio começa a afundar e você corre junto com o seu cachorro para pegar o bote que só caga uma pessoa, nesta hora você tem que tomar uma difícil decisão e aí, você leva Nabunda ou deixa Nabunda? Meu querido amigo Thiago, Nabunda, nada, até chegar do outro lado. Luiz Miguel Souza, soltuga e quero perguntar se tens em mente fazer algum show em Portugal para os teus fãs deste lado do Atlântico. Luiz Miguel Souza, sim, vou fazer show em Portugal até o meio do ano, a gente se encontra por aí e eu vou comer o bacalhau maravilhoso da sua esposa. Vanessa Talita pergunta o seguinte, Matheus Ceará, você está triste por estar com pouco cabelo? Depois da sua cirurgia, aumentou a queda de cabelo? Querida Vanessa Talita, eu preciso te responder que cabelo para mim não é um problema, que eu uso com uma coisa muito interessante. Você que é careca e está vendo isso, uso também, passe cocô no cabelo, porque pode reparar que nenhum cabelo da bunda cai. Pergunta do Nico Silva, Matheus, todo humorista que faz a redução fica besta, por que que você não ficou? Porque eu já era besta, só por isso. Ah, essa pergunta é boa. Quer fechar aquela porta ali? Deixa eu fechar. Pergunta da Maria Helena de Souza, Matheus, dizem que todo gordinho tem um pinto pequeno, é verdade? E se for verdade, você emagreceu, então o seu deve ter espichado, né? Maria Helena, eu vou te dizer um negócio. Hoje em dia eu consigo ver o bicho mole, só para tu ter uma noção do que ele deve estar com a tora de alegria e maravilhosamente maravilhoso. Mas tem alguém que pode te responder melhor. Tá maior, Bianca? Tá! Roberto Albuquerque pergunta o seguinte. Matheus, será? Qual foi a sensação de ver seu pênis após a bariátrica? Roberto, foi um pouco diferente do que falou a senhora, sua querida esposa. Pergunta do Michael Douglas Chiclete. Ó, o Michael Douglas. E que é isso? Michael Douglas. Michael Douglas pergunta o seguinte. Matheus, em que momento da sua vida você percebeu que já conseguia viver do humor? E depois disso você fez planejamentos, investimentos ou simplesmente tocou o barco e continuou fazendo o que já estava fazendo? Michael Douglas, eu preciso te dizer que eu nunca tinha pensado em ser 100% humorista. Mas a vida foi andando por esse caminho, eu fui focando nisso e tratei disso como a empresa da minha vida. E hoje eu sou um CNPJ, eu invisto para ter lucro. Pergunta do Thiago e Amanda. Thiago e Amanda é um Facebook do marido e da mulher. Então alguém já traiu alguém para eu poder ter o Facebook junto, né? Porque Thiago e Amanda junto, o Facebook dos dois junto. E o Thiago e Amanda, os dois perguntam junto a seguinte pergunta. Olá, Matheus. Somos casados. Thiago Marques e Amanda Glaze. Tá bom, se o Facebook é Thiago Amanda, é muito legal ser Thiago e Amanda. Quero perguntar, qual o limite do humor? É até onde ele é engraçado. Pra mim é isso. Pergunta do Anderson Meurer. Matheus, você nasceu feio assim mesmo ou foi adquirindo a feiura com o tempo? Anderson, a gente vai adquirindo a feiura conforme as pessoas que a gente foi convivendo. Eu já tinha te falado isso a última vez que a gente se viu. Pergunta da Fernanda Lopes. Matheus, o que te fez ingressar na carreira artística? Qual o seu artista inspirador? Quem te apoiou e te colocou na TV? Bom, o que me fez ingressar na carreira artística, Fernanda, foi a vontade de não trabalhar. Eu não gosto de trabalhar e com isso eu comecei a ser artista achando que eu não ia trabalhar. E hoje eu trabalho mais do que eu achava que eu ia trabalhar. Qual o seu artista inspirador? Meu artista inspirador são vários. Mas o do personagem Matheus Sará veio do Tonho dos Couros. Porque quem gosta de homem bonito é viado. Mulher gosta de dinheiro. É verdade. Eu não tenho dinheiro. Não sou bonito. Estou com a minha mulher. Ela casou por amor. Casou com tu por amor, é? Por amor. É, rapaz. É. Caramba, velho. Foi a minha também casou comigo por amor. Foi? Foi. Foi mesmo. Será que é parecido com o teu? Porque a minha casou comigo, eu tenho certeza que foi por amor. Por quê? Porque na hora do sérgio ela não demonstra interesse nenhum, só pode ter sido por amor. Que é um cara que ele inspirou a roupa do Matheus Sará e tudo mais, né? E a outra pergunta final dela é quem te apoiou e te colocou na TV? Eu vou encerrar respondendo isso pra você. Fernanda Lopes. Quem me apoiou e me colocou na TV foi o Alexandre Frosch. Meu nome é Alexandre. Ele me apoiou na parede e colocou em mim. Eu não estou te incomodando. Eu estou cobrando de você decência. Que você honre o que você tem pendurado entre as pernas. É isso que eu estou cobrando de você. Em breve voltaremos com mais um Matheus Sará Responde. Manda a sua pergunta aí no Facebook, no Instagram, no Twitter ou em qualquer lugar que a gente vai responder a sua pergunta. Tá bom? Nossa! Quanta animação! Tchau! Tchau!